Então, Biden esteve em Kiev hoje pela manhã, as imagens estão no nosso Telegram, estão no nosso Twitter, onde eu convido todos vocês para que estejam conosco, e Biden já saiu de Kiev, tá pessoal? O pessoal que está perguntando, Biden já saiu de Kiev, Biden já saiu de Kiev, a comitiva já saiu, tem imagens da comitiva chegando, tem imagens da comitiva saindo, naturalmente essa visita foi feita por via terrestre, para quem está perguntando, aparentemente não há envolvimento de aviação, mas nós vamos ainda constatar com maior clareza se houve ou não algum tipo de transporte intermediário, por helicóptero, alguma coisa nesse sentido. Tudo leva a crer, pelas informações que nós recebemos, que o Biden esteve, de alguma forma, um abraço, Marcio Forte, Richard Carniel, um abraço, em uma visita, se não consentida ou acordada, mas, não sei se o termo autorizado é muito forte, mas tratada com a inteligência russa, tá? Então, isso, de alguma forma, não sei se seria um fato de distensão, mas seria aí uma perspectiva que mitiga um pouco a importância sobre o aspecto prático de campo de batalha. Agora, sob o ponto de vista de propaganda, naturalmente o golpe é de propaganda, para que essa imagem apareça nos jornais, nas televisões, e tenham a ideia de que o presidente dos Estados Unidos, corajosamente, foi a capital ucraniana, enfrentando todos os tipos de ameaça. Então, até tem uma imagem muito forte, que mostra as sirenes tocando em Kiev, enquanto Biden e Zelensky caminham pelas ruas. É quase como uma construção, eu diria, hollywoodiana, né? Porque mostra ali as sirenes, o Biden, o Zelensky, e naturalmente esse tipo de imagem deve ser muito explorada pela mídia no ocidente. Gente, olha, tem 1.100 pessoas, 550 likes, então metade das pessoas estão aqui e esqueceram de apertar o botão do joinha. Vamos apertar o botão do joinha? Por gentileza. Olha, em relação ao armamento de longo alcance, que eventualmente a Grã-Bretanha já teria fornecido, eu não sei precisar, gente. Por quê? Porque há muita propaganda e muita desinformação, mas a gente poderia especular aqui qual seria o armamento, se esse armamento já chegou, se esse armamento poderia ser utilizado dentro das fronteiras da Ucrânia, ou visando tropas russas dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas como sendo da Federação Russa. Podemos fazer qualquer sorte de especulação, mas não seria talvez uma informação precisa, tá? Então, o que é importante nessa transmissão de última hora? O presidente Biden foi a Kiev, em uma situação que é importante frisar, deve ter sido comunicada com antecedência, ainda que pequena, a Rússia, para que ele não fosse atingido diretamente, ou acidental ou incidentalmente, né? Um grande abraço aí ao Rubens, que está nos acompanhando no Mato Grosso, grande abraço também ao Nery, que nos acompanha. E dizer para vocês o seguinte, que nós estamos, pessoal, opa, Antônio Celidone, desculpa, pessoal, transmissão aqui improvisada, mas que nós estamos em um período de muitas incertezas, em um período de grande movimentação diplomática. Um grande abraço para o Gabriel Radamés. Abração, Gabriel. Nós estamos em um momento de grande movimentação diplomática. Essa é a verdade dos fatos, tá? Então, eu quero dizer para vocês, que tudo que for informação muito precipitada, pode gerar desinformação, desencontro. Então, é o que o Armagedon Kamikaze está colocando aqui. Vamos observar antes de falar.